No Pulso de Tóquio de hoje, o melhor de todos, o maior dia do Brasil aqui em Tóquio, voamos em Rebeca Andrade, ela ganhou os nossos corações, ganhou o Brasil de novo, medalha de ouro pra ela no salto a primeira medalha da história da ginástica feminina brasileira de ouro, tinha que ser dela Rebeca Andrade, nossa fantástica, já tinha ganhado medalha de prata no individual geral ganhou medalha de ouro agora no salto e vai competir nesse próximo dia aqui no solo Mas o dia não foi só Rebeca Andrade, começou muito bem, na manhã aqui de Tóquio, noite do Brasil, Bruno Fratos conquistou a tão sonhada medalha nos 50 metros livre, terminou na terceira colocação e trouxe a medalha de bronze pra casa Tá achando bom? Teve mais medalha garantida pro Brasil, tá? Ebert Conceição no boxe, venceu bem a sua luta das quartas de final, está na semi e como o boxe não tem disputa de bronze, ele já garantiu ao menos a medalha de bronze Vôlei de praia, uma boa notícia e uma notícia ruim Ana Patrícia e Rebeca venceram, estão nas quartas de final e a Agatha e a Duda, dupla campeã mundial a dupla número 1 do mundo, acabou perdendo pra dupla alemã, teve medal race também No iatismo, na vela, o Robert Scheid não foi tão bem, terminou, encerrou sua participação aqui na oitava colocação No atletismo, destaque pra ele, o Pio, Alisson dos Santos, voando nos 400 metros com barreira Quebrou o recorde sul-americano de novo e soltou no final, hein? O Alisson tá correndo demais e pode sim trazer uma medalha para o Brasil no atletismo Teve também 100 metros rasos, mas o Paulo André não conseguiu uma vaga na grande final O Brasil fez um jogo maravilhoso e venceu a França por 3x2 E, portanto, avança as quartas de final da competição pra defender o seu título Afinal, é atual campeão olímpico E no tênis de mesa, o Brasil venceu no masculino, 3x2 contra a Serba Um confronto emocionante, perdeu no feminino pra Hong Kong Os meninos estão nas quartas de final da competição O Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul na briga por uma tão saída medalha Uma vez que o Brasil também nunca conquistou uma medalha no tênis de mesa Na história da sua Olimpíada E pra fechar o boletim, já na noite aqui de Tóquio, manhã do Brasil O Brasil foi eliminado no handball masculino Perdeu pra Alemanha em um jogo equilibrado E deixa a Olimpíada sem conseguir avançar pras quartas de final Dia fantástico por aqui Amanhã eu volto com mais Aquilo No Pusto de Tóquio E aí E aí E aí E aí E aí E aí